Como estão as coisas aí? Estou sentindo você meio sumido, rede social, como é que está? É só questão de tempo agora, só esperar o relógio passar, né? É, sei lá, mano, mata a saudade da família, né? Volta lá, né? O meu pai tem umas duas semanas, que a minha mãe tem umas três semanas, que eu falei com ele. Para você falar que você venceu na vida, seria você viver como atleta, né? Com o que a gente está conversando, mas trazer eles para morar para cá, ou dar uma vida melhor para eles lá. Deixa o like aí, curte, compartilha, que o dedo não cai nem, né? Bora! Ei, chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo para você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá para você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve lá. A gente pode... você tem que ser uma temporadinha, a gente pegar tipo uma semana... É, vira com muita coisa. Entendeu? E daí a gente vai treinar, sei lá... Da hora. E lá no André, entendeu? Nossa, eu sou eu sonho. Lá passar uns treininhos com o Sansão Dalva, com os caras. Isso a gente tem que fazer. Eu não sei. Isso eu acho que é algo que a gente tem que fazer esse ano. Tem que ser precisado pelo menos com o cara. Sim, uma temporadinha, entendeu? Lá, imagina. É que você está sumidão. Tá, tá. Está sumidão. Está sumidão. Hoje, na verdade, é que eu estou encontrando todo mundo, né? Acabei de ver o vídeo com o Leandro como está, o Leandro se mudou para cá, já está adaptado. O Hércules também, a gente passou umas metas de peso para ele bater aí nesses últimos tempos. Então, hoje é o meu primeiro dia de CT, depois do Arnold Ohio. Encontrei o Vitinho, que está indo para o Reino Unido competir. Se Deus quiser pegar a vaga, está do avesso, Vitinho. Está do avesso. Pele transparente. E o Hércules, a gente quer ver o Hércules como está, mas ele está fazendo sauninha. Pegou de surpresa junto com o Bragui. Deixei ele lá na sauninha, gente. É bom para suar um pouquinho. Na sauninha é bom. Tentar entender também. Dá uma limpada, entendeu? É bom transpirar, dá uma purificada. Ele nunca fez sauninha, estou meio preocupado. Nunca fez? Então, vai lá cuidar dele. Você que propôs para ele fazer. Eu sei que quis ficar pelado com ele lá dentro. Está bem? Está de boa? O caramba está transpirando. O que é isso? Não tem nada. Isso daqui era o sol de lá. Era o sol de lá. Não, mas se ficar bem um pouquinho. Você não tem síndrome do pânico, nada, de ficar fechado a mão? Não, é o nosso lado. O problema é o máximo. Bota aí 200. Pois é, o destino não quis que eu ficasse um dia aqui. Perdeu o voo. Perdiu? Vitinho perdeu o voo, ia viajar ontem. E até fazendo contando com o campeão. Hoje? Daqui a pouco. Quer dizer, seis horas. Três horas do aeroporto. Dá para lá, com a minha vez. É, um tempo. Continue. Continue. Melhor conselho de sempre. Apenas continue. Sempre. Faz tudo igual para não dar cadáver. Óbvio, evitei ter rebote, né? Porque só um dia que eu comi, mano, subiu nove quilos. Na competição. E só um dia que eu comi. Mas já estou no peso, inclusive. Mas para você ver, é manter, vai. Mantei o trampo. Agora mais que nunca. Trocando de competição aí não pode mudar nada. Agora é na hora de mudar nada. Dois mil anos depois. Quantos tempos está aí, já? Não sei lá. Um minuto, um minuto. Vinte, já deu? Já assisti o nosso vídeo, já. Primeira vez? Ah, então vinte minutinhos, tá bom. Vamos trocar ideia. Só de ficar aqui, já... Esse aqui é o sol de lá, mano. Não, isso que eu falei, eu breguei e pulou. É o calor de lá. Será que ele já fez o sol? Feito solo natural, né? O sol na dele, mano. Aqui é o sol de lá, pô. Esse calor aí. Como é que você está? Deixa eu dar uma olhada. Cheguei para a gente dar uma olhada no físico. Crocantezinho. O sol de lá, pô. Põe um pouquinho mais do adutor aqui, você vê? Sim. Vai dar um aspecto... Porque é o jeito que você... Se a gente abaixasse, já apareceria mais o seu posterior de coxa. Mas daí a gente ia matar a sua forma clássica de pousar. Então tem que trazer um pouco mais volume para esse posterior aí. Como que estão as coisas aí? Estou sentindo você meio sumido, rede social? Como é que está? Estou bem, né? Agora é hora, você quer falar uma coisa? Como é que você gasta bem? Não. Certo? Não, eu não posso ir aí, mano. Espera só... Sumi-se de lá essa semana aí, cara. Desapareci do CT um pouquinho, não foi? Sumi um pouco. Não, nem estou falando do CT mesmo. Estou falando mais das redes mesmo. Achei que você diminuiu a postagem um pouco, você deu uma sumida. Você deu uma quedazinha, mas abriu de volta de novo novamente. Quedazinha em relação a treino, em relação a dieta. Só um pouco de conteúdo mesmo, mas o resto é suave, hein? Plano de treino, plano de dieta, como que está? Está tudo certo? Está tudo certo. Está? Certinho, graças a Deus, né? Estou mantendo aí. Em casa, tudo certo? Ambiente, tudo certo? Tudo bem? Correndo de jeito que você via? Está, mano, está, graças a Deus está. Melhor ainda, né? Melhor. Está indo melhor do que eu imaginava. Só questão de tempo agora. Só esperar o relógio passar, né? Se não tem um parqueiro. Claro. Sei lá, mano. Mata a saudade da família, né? Volta lá, né? E consegui realizar o objetivo, né? Também. Mas, deixa eu ver. O meu pai tem umas duas semanas, que a minha mãe tem umas três semanas que eu falei com ele. Porque, tipo, para falar com eles lá, mano, é embaçado, entendeu? Questão da internet mesmo. Não tem. E quando eu consigo falar com o meu pai ou com a minha mãe, é quando eu vou para a cidade, entendeu? Aí, tipo, eu pego o celular da minha irmã, aí eu consigo falar com ele ou com ela. Mas, para falar assim com frequência, mas não dá, não dá, não dá. Tipo, diariamente... Para falar com eles é difícil todo dia? Por exemplo, se chegar um dia, se quiser ligar, você já não consegue falar com eles. Não dá, não dá. Tipo, eu posso receber uma ligação agora, entendeu? Aleatório. Vai que eles vão para a cidade lá, está na cidade aí. Qualquer hora pode me ligar. Mas, para me ligar para eles, não dá. Para me ligar, não dá. Sinal essas coisas, né? Sinal, não tem jeito. Qual que é o nome da cidade? É a cidade de Batalha. Batalha? Isso, só que eu moro no interior. No interior da cidade. É a Batalha. E daí não tem sinal, não tem nada? Não tem sinal, não tem nada. Só que o sinal de antena, por quê, né? Ele já chega normal, tranquilo. Mas, quando você veio para cá, você não viu mais eles? Não, eles vêm mais para cá, não. Mas eles te mandam um vídeo, eles... Não, eu não vou mandar um vídeo. Nada, não, sei lá. Eles pegam o celular de alguém e mandam um vídeo para você ver. Só o que você vai fazer dentro do grau, só o que você envia de pouquinho. Quem mostra mais vídeos meus lá, para meu pai e para minha mãe, é o meu irmão que mora na cidade. Aí, quando ele vai para lá, para a casa dos meus pais, ele leva uns vídeos, ele baixa e mostra. Mas, só isso mesmo. Nos seus vídeos aqui... Exato, no CT, entendeu? E lá, o que você fazia lá, antes de você vir para cá, exatamente? Minha rotina, praticamente, resumida, foi mais ou menos essa daqui, ao longo dos anos. Era, acordava, ia trabalhar, 12 horas, escola, ia para a escola, 6 horas eu chegava, dormia, me acordava de manhã e ia trabalhar, repetidamente. Escola, escola, colegial, essas coisas? Peguei para terminar, passei no Enem, mas vim para cá. Peguei, vim para cá, para a oportunidade. Você trabalhava com o que? Na roça, na roça. Cuidava, meu pai trava o leite e eu cuidava em si pela parte de colocar alimentação e água. Normalmente, no verão lá, era muito quente, aí secava as barragens, entendeu? Lá se chama barragens, que são as coisas de reserva de água. Aí secava, quando secava, mano, tinha que carregar com calça de boa, aí carregava para poder dar água para o gado. Mas era basicamente isso daí. Deixa eu entender. Seu pai tem criação lá ou ele trabalha para alguém que tem criação lá e você ajudava ele a cuidar. O sistema castiga muito, tá ligado? Castiga muito eles que mandam tudo, entendeu? Aumenta o preço do leite, valoriza o leite, porém aumenta a ração, entendeu? Ou seja, uma coisa não compensa a outra. Aí tipo, só para... Aí o sistema... É o preço do leite daí, né? Porque aumenta a ração, essa coisa. Aí aumenta a ração, entendeu? Aí tipo, ele não deixa sair nunca. É sempre se manter na mesma linha, não consegue, entendeu? Lá para você conseguir alguma coisa. Essa distância aqui que te dá uma fetada às vezes, é isso? Que às vezes você dá uma sumida, dá uma... Você queria estar mais perto dele? Você queria estar mais próximo. É, consequentemente sim, mas... A partir de rede social, eu dou uma sumida mesmo, falho para caramba. Mas a parte de treino e dieta, mano, eu não falho porque, né? Não tem como. Se falhar é... É, pode perder a oportunidade, né, pô? E aí é uma parada que eu não... Sempre na linha, na linha. A diferença dos caras que conseguem chegar e dos caras que... Que não conseguem é continuar só. Não tem segredo. Só continuar fazendo, entendeu? Então é isso, tem dificuldade, assim. O Leandro... O Leandro saiu da casa dele, a gente conhecendo disso. Está aqui em São Paulo para fazer as coisas também. Você vê o Diego, largou o país dele para estar aqui. Então o Cruz já estava consolidado na cidade dele, largou e veio para cá. Então todo mundo, assim, disposto a fazer isso. É um processo que a gente acaba passando, assim. Isso, ao invés, às vezes, de dor, tem que trazer mais motivação. Eu vejo que você é um cara... É que, assim, eu gosto de ver mais detalhes. Por isso que eu te pergunto como que você está. Porque eu senti você meio quietinho, meio para baixo. Então eu senti você mais para baixo e achei que poderia ser alguma coisa que... Alguma coisa que estivesse se afetando. Mas, assim... Hoje você consegue mandar um dinheirinho para lá, um pouquinho. Manda um dinheirinho para ajudar eles. Eu sempre mando. Eu sempre mando. E dá uma ajuda bacana aqui. Aqui uma certa quantia... Aqui não é nada. Mas para lá é muito, entendeu? Para lá é muito. Então já faz mais diferença. E um cenário para você falar que você venceu na vida. Seria você viver como atleta, como a gente está conversando. Mas é trazer eles para morar para cá ou dar uma vida melhor para eles lá? No caso, aposentar eles. Dar uma vida melhor. Para eles lá, né? Porque eu acho que para a família que é mais humilde, que é mais velha, é difícil se adaptar em São Paulo. É difícil se adaptar. Mas, ao mesmo tempo, ele fica na cidade. Querendo ou não, é melhor porque já estão ficando velhos. E necessita ficar na cidade, né? Porque tem... É mais próximo. É tudo mais fácil. Mais fácil, entendeu? Mas tudo mais fácil. Você sonha em poder reformar a casa deles? Não, não dá uma casa nova. Uma casa nova, entendeu? Não é isso que formar, não. Tipo, comprar uma na cidade, já era. Se não quiser vir para cá, fica na cidade de lá, entendeu? Já conheço todo mundo lá mesmo, né? É até melhor. É isso. Fica mais confortável. É uma coisa que é com o que aqui você não consegue fazer quase nada. Às vezes lá você consegue comprar uma casa. Você consegue dar uma condição bacana. Porque é realidade muito diferente, né? É, com certeza. Totalmente. E você já é adaptado? Já é um paulista, já? Não. Não? Quando eu cheguei aqui, quando eu li os pesquisadores, eu falei, caralho, só não é um assalto porque ele não está com a arma na cabeça. Porque, porra, realmente, é muito fora do padrão as coisas aqui. Diferente. É, é real. É, a galera não sabe, mas assim, ele tem que ir para vir para cá e ele pega uma condução, é longe. É, muitos a gente já viu desistindo aí no meio do caminho, né? Então, aqui a gente, meio que a gente faz uma peneira, né? Muita gente quer ter oportunidade. Muita gente quer um espaço, quer um patrocínio. Mas, na hora que você coloca as coisas na mão e a dificuldade no dia a dia, as pessoas, elas desistem. Então, a gente aqui, por isso que a gente não costuma divulgar tanto. Tem bastante gente que a gente ajuda e chega no meio do caminho e o cara desiste. Então, quando chega no ponto da gente divulgar, é porque o cara já está um pouco mais consolidado, as coisas já estão fluindo mais. E o Ergo, assim, a gente vê que sempre ele tem dificuldade, mas ele sempre consegue assimilar isso muito bem. Então, cara, é isso. O Leandro Pérez, mesmo, esse dia que estava chorando as pitangas, que as coisas estavam difíceis, que não adapta, é a coisa que dá errado da casa, é a coisa que dá errado da viagem, faz parte. É, em todo momento, você tem que estar apto a receber e entender que as coisas vão melhorar, sacou? Então, assim, é normal passar por alguma coisa. Mas o que o dono perguntou no começo é que quando ele pergunta, se sinta confortável para falar alguma coisa, entendeu? É para você trocar ideia, senão ninguém vai entender também. É isso. Entendeu? Não fica acanhado de não falar alguma coisa. Fala, mano, aqui, né? É tudo irmão seu, sacou? E o Leandro Pérez, ele representa muitos caras pelo Brasil inteiro que saíram da sua cidade natal, deixaram família, deixaram tudo para tentar uma vida diferente, melhor. Quanto de pessoas já saíram de cidades do interior para vir em São Paulo tentar a vida? Quantas ficaram aí no meio do caminho e não deu certo, entendeu? Quantas deram certo? Então, precisa se jogar. Mirando lá no alto, com os pés no chão, sempre precisa se jogar. Então, por isso que eu acho que a galera simpatiza muito com você, porque a galera se enxerga em você, entendeu? Se você conseguir alcançar o que você quer, se você conseguir ajudar a sua família, uma galera vai olhar e falar assim, pô, o Hércules conseguiu, saiu lá de longe, largou família, largou tudo e hoje está ajudando família, está dando casa, está ajudando, entendeu? E não é porque você é humilde que a gente te ajuda, a gente te ajuda porque você tem potencial e tem vontade, entendeu? Então, casa muito, casa é a educação que você tem, saber chegar num lugar, você ter potencial, você saber fazer, fazer o que precisa ser feito, por isso que você está aqui, então foge não, a gente não vai deixar você fugir não, a não ser que a sua felicidade esteja longe daqui, fora disso, a gente vai pegar no seu pé para você colocar resultado, porque é a dificuldade que vai te moldar, entendeu? Mas a gente está aqui, não é porque a gente cobra, não é porque está correria que você pode lidar sozinho, não, você pode contar com a gente, tá bom? E o que você achou do físico dele, que gostou? Você já tinha visto ele posar de... Cara, mas eu já tinha visto ele posar de perto, eu vejo ele posando no Instagram dele, você está há quantos anos? 20 anos. 20 anos, é como é que é maduro? Então, o físico bem preenchido, com a sua idade, você está posando muito bem já, muito bem, isso é muito importante, cara, é o detalhinho que a dona falou mesmo, arrumar o doutor de coxo, arrumar um pouquinho de posterior, mas não esquenta a cabeça, que muitos atletas têm as mesmas fraquezas, eu mesmo, você acabou de falar comigo, mexendo, eu, com as pernas do meu tamanho, eu tenho que melhorar mais o doutor, sempre tem aquele ponto que vai ter, então, isso é uma crítica construtiva, que você já tem um físico foda, mano, foda. Você, topa fazer um vídeo com ele, passando algumas dicas de aditor, e o posterior de coxo? Se for você também é um prazer, vamos embora. Você acha que dá conta? Você acha que você está pronta de treinar, que é um dos caras mais esportes que a gente tem? É que eu sempre digo, eu posso até apagar, fazer um passo potencial, ou até o limite. Você passa, pega o seu próximo treino de perna, de perna, chama ele para fazer, passa uns toquezinhos para ele, dá uma judiada nele. Fechou? Vamos aninhando, então. Não tem como recusar, né? E é isso, tem que treinar com os grandes para se tornar grande também, né? É isso, mano. Fora referência também, eu sou fã do cara, mano. Eu sou fã do cara, o cara é bravo pra caralho, e bora se mora pra cima. Buu, deixa o like aí, curte, compartilha, que o dedo não cai nem, mano. Eu sou fã do cara, 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 eu sou fã do cara,